Ser leve e alegre é prazeroso. Cheguei, porque agora estou alegre, de verdade. Aprendi que é bênção poder ser alegre, sabe, consegui me perdoar. Eita tarefa difícil, dói, mas uma hora acontece, tem que praticar. Meu convite pra você, irmão, é praticar o perdão. Comece por você. Ah, não sabe o que tem que perdoar? Não importa, apenas diga, eu me perdoo. E devagarinho você vai entendendo o que tem que se perdoar. Depois do perdão vem o sentimento de liberdade, leveza e, consequentemente, a alegria. E olha, creia, ser leve e alegre é prazeroso. Você levita, se solta, se sente poderoso. É uma energia tão boa que vicia no bom sentido. Então, se vicie também no bom sentido. De ser leve e alegre, pratique o perdão. Nem precisa saber do que, mas se perdoe. Oh, coisa boa! Leve poder contar isso pra vocês, irmãos do coração. Gratidão por um grande sambista brasileiro. Pati. 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 At Мне пается. Se inscreva no canal Se inscreva no canal